Nessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral considerou que houve fraude à cota de gênero na eleição para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2022. Por unanimidade, o TSE manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral Sul-Mato Grossense, que condenou o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, por abuso de poder e fraude na cota de gênero na votação. Os votos recebidos pela legenda para o cargo de deputado estadual foram anulados. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, destacou que duas candidaturas femininas foram lançadas apenas para cumprir o percentual previsto em lei e que, mesmo havendo tempo para a substituição, o partido não tomou nenhuma medida.